A cidade não sabe parar, a cidade sou eu, a cidade é você, a cidade não sabe parar de correr. Menino chega a cola, com o brilho de coração, sentada na calçada, passei horas sem a mão, velho trocado, pelo amor de Deus, pra gritar seu filho, velho trocado, pelo amor de Deus, pra gritar seu filho. Quem vai virar na cara? Quem vai dar a mão? Quem vai dar o trocado? Quem vai dizer que não? O fim de tudo é o começo de nada, pra lá de nada, tudo recompensa, e tudo recompensa. Além de tudo não existe nada, pra lá de nada, tudo recompensa, e tudo recompensa. Saio pela lua, ver a cidade passar. A cidade é a lua, a cidade é a lua, a cidade não sabe parar, a cidade sou eu, a cidade é você, a cidade não sabe parar de crescer. Se eu, eu, a cidade é você, a cidade não sabe parar, a cidade é você, a cidade é você, a cidade é você. É bem trocado pelo amor de Deus pra alimentar seu filho, é bem trocado pelo amor de Deus pra alimentar seu filho. Quem vai lhe dar uma mão? Quem vai lhe dar uma mão? Quem vai dar um trocado? Quem vai dizer que não? Além de tudo é o começo do nada, pra lá de nada tudo não é conversa e tudo não é conversa. Além de tudo não existe nada, pra lá de nada tudo não é conversa e tudo não é conversa. Tchau! 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 Tchau!